E aí família, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo e hoje pessoal a gente está aqui de cenário novo Pois é gente, a gente está aqui no estacionamento de Atalaia, em Aracaju, no estado de Sergipe No estado do forró, a capital do forró né E gente, aqui está completamente cheio de motorhome gente, muitos motorhomes, um mais lindo que o outro E se você estiver começando aqui, se você quiser pegar algumas ideias gente, se você vier para cá, você vai ver cada motorhome tão lindo gente Então vem aqui conhecer, mas não esquece de já deixar o seu like aqui no comecinho do vídeo Então deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho da notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos E continue nos acompanhando para não perder nenhuma das nossas aventuras E gente, a gente tem uma novidade no nosso canal, a gente tem o Apoias O que é o Apoias? Estou falando, já vem alguns vídeos, mas o Apoias é assim É uma rede que tem aqui no Youtube Que ao você clicar, você pode escolher o pacote de 5 reais De R$19,99 E o pacote de R$100 Aí o que é que você ganha com esses pacotes? Se você tem vídeos adiantados assim Vamos supor que todo mundo que viu o vídeo dia 1º de junho Você já vai ter visto um vídeo muito antes Você já vai ter visto um vídeo muito mais antes Então você vai ter prioridade nos vídeos Você vai ter postagens só para você Vai ter vídeos só para vocês assistirem Você não tem mais aprofundamento na nossa história De como a gente vive e tudo mais Então gente, e para você acessar é muito simples É aqui no Youtube mesmo Nessa barrinha onde tem para você deixar o like, comentar Se você achar assim, você vai ver Que vai ter um botãozinho Seja inscrito, seja amigo E é só você clicar em cima E você escolhe o pacote que você entende que é melhor para você E o pacote funciona assim Tipo, de R$5,00 Você tem prioridade nos vídeos Tem postagens exclusivos Tudo isso Pronto, né? E todas essas vantagens e muito mais, né gente? Que eu estou só resumindo Aí no pacote de R$20,00 O que é que você vai ter? Você vai ter tudo isso Que tinha nos R$5,00 E mais alguns E no de R$100,00 Você vai ter todos esses E um pouco mais E ainda pode anunciar, né? O canal de quem tem E ainda pode anunciar o canal de quem tem Ai, ai, Eli Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, hein? Conhecendo aqui mais um estado É isso aí pessoal Vamos com a gente Vamos mostrar aqui o estacionamento Como é, como funciona, né Kelly? Vamos dar uma voltinha Vamos dar uma volta Ó Gente, como eu falei Tá cheio de motorhomes aqui, ó A gente foi... Como eu disse A gente ficou mais assim Pro finalzinho do estacionamento, né? O pilar aqui E aqui, gente Tá cheio de motorhomes aqui A gente ficou mais no finalzinho Do estacionamento Mas ainda tem muito estacionamento Pra gente andar Olha só Gente Esse daqui é um dos locais Que a gente passou Que tem mais motorhomes Juntos, né? É, é verdade São muitos motorhomes Ainda nem parei pra contar quantos É A galera aí do canal Vai ver que A gente tá passando aqui no estado Vamos mostrar ali Como é que a gente faz Pra ir pra Orlon Pode ser A gente Vem por aqui Bom dia Bom dia Aqui, gente É bem novinhadozinho Tem sempre gente entrando Saindo É bem animado Aí você acessa aqui Essa calçada E vem aqui Com a coberta Ó, tem essa parte coberta Aqui, ó Ali tem uma quadra É quadra? É E aí você vem por aqui, né, gente Eu pergunto ao lado Da Orlon Que o pessoal vai mandar Aí você acessa isso daqui, né Se você quiser Você vai por dentro E Isso daqui é pra você acessar A Orlon, né, gente Aí você vem aqui Caminhando De boa Curtindo a vista Ó E aqui, gente Tem vários, vários Muitos motorhomes Bom dia Bom dia Como eu disse, gente Aqui é bem momentado Uma hora dessas Olha, gente Aqui tem O Pergolado E aí Continuando o pergolado Tem o percurso Que leva A praia Gente A gente vai partando aqui, pessoal E bem aqui É a entrada da praia Você fala, mãe Fala, mãe Esse daí é a entrada da praia É só você seguir Que vai na praia Você já chegou na praia Vamos ver se o Humberto tá em casa Se inscreve no canal Ativa o sininho Pessoal, quando a gente chegou aqui Pessoal, quando a gente chegou aqui A gente tinha alguns amigos Que já estiveram aqui Aqui deram a localização Nossa, quem nós encontramos aqui Outro viajante que a gente conhece Pessoal, e agora a gente está aqui em frente ao monumento aos formadores de nacionalidades Olha só, gente Vem conhecer aqui com a gente Quero ver quem quer reconhecer Olha aqui pro rosto Olha aqui as vestimentas Esse daqui já é bem famoso, hein, gente Tem a ver com todo o Brasil de um jeito todo Bom, vou falar 3, 2, 1 Esse é Dom Pedro II Olha, ele foi imperador do Brasil Quem? Ele foi imperador do Brasil De 1880 a 1889 Vamos para o próximo adivinho Vamos vim, pessoal Olha, esse daqui Vamos ver quem é Adivinha quem é 4, 3, 2, 1 Esse daqui é o Joaquim Nabuque, gente Ele nasceu em 1840, em Recife E ele morreu em 1880, em 1913, em Washington Tá chique, hein Vamos para a próxima Essa daqui, vamos ver quem é Adivinha Ela é uma princesa Ela é uma princesa Vamos lá Ela é um pedaço dela Vamos revelar em 3, 2, 1 É a princesa Isabel De Chico Leopoldina Augusta Bichaela Conchada De Chico De Chico Braga Vocês têm uma reverência Para ter esse nome, hein Vamos para a próxima Gente, mas dá um close nesse look, ó E aqui tá escrito que é Que é a Lei Áurea Que é a Lei Áurea Lei Áurea É a libertação dos escravos, essa lei E ela é muito conhecida lá no estado do Ceará Na cidade de Redenção Primeira cidade do estado do Ceará A libertar os escravos Eita, fui bem na aula de história Lá na escola Vamos para o pronto E é que é que é Esse daqui deve ser feito muito Viva de ter esse tanto de medalha Arrancada a plaquinha dele Gente, posso contar um segredo? A gente tava lendo nas plaquinhas, sabe? Olha aqui a plaquinha E agora? Quem quer isso? Esse daqui vai deixar para vocês Tem restante Quero ver quem quer de mim Deixa aí nos comentários, hein Ó, foca bem, ó Para vocês adivinhar quem é, viu? Deixa aí, gente Vamos aqui, olha Olha aqui o rosto, ó Mostra aqui o cabelo, as medalhas Eu acho, eu acho, né Que ele é o Dom Pedro I, né Não, ó Porque tem uma espada Lá era o Dom Pedro II Ah, é? Ah, então O que você quer? Vamos ver quem é a cara de vinho Ele era alguém do Batalhão, das forças, ó Todos os cílios aqui Tem uma espada aqui com ele É Dom Pedro I Olha aqui, papai Mostra aqui a tua estatura do lado dele Mostra aqui a tua estatura do lado Sim, é É, comandante O comandante é maior do que o comandante? Sim, sei lá Fica muito grande Vamos para o próximo? Esse daqui, pessoal Foca aqui bem Para vocês adivinharem Mostra aqui o look O modelito Modelito Está bem alinhado, ó Anos 1800 Faz top Vamos revelar em 3 2 1 Esse daqui foi José Maria da Silva Paranha de Ju Parão do Rio Branco Parão do Rio Branco Ele foi advogado Professor Político Jornalista Diplomata Historiador Biográfico Membro da Academia Brasileira de Letras Figura Índia Estadista Gente Esse daqui Foi um Esse estudou muito, viu? Isso Esse respeito É um computador na cabeça Não é de respeito Mais potente que muitos computadores Aqui, ó Vamos ver Ele gosta? Bom dia! Gente, esse daqui está com um saudadinho no rosto Olha só, gente Não pode revelar Esse daqui foi o cara Eu conheço Olha aqui, foca aqui Esse cara aqui foi o presidente, né? O presidente Ó Já estamos dando até dicas demais Só vou tentar Saber tudo Ó Vamos revelar em Três Dois Um Esse daqui foi Getúlio Vargas Ele foi presidente do Brasil Cara que alavancou A Cara que alavancou O progresso Do Brasil Pois é Ele foi presidente do Brasil De 1930 Até 1945 Um longo mandato, hein? Vamos lá Vamos conhecer o próximo Esse daqui é o último, hein, gente? Oi, meu irmão Tudo bom? Oi, vamos lá Esse daqui é alto, hein? Não vai Fica do lado desse Esse daqui é bem alto Cuidado que ele não bate aí, tu Oi, meu irmão Baixa aí Vamos ver aqui, ó Tão um pouco assim Vê se vocês conhecem Quem é? Vamos ver Vamos revelar em Três Dois Um E ele foi Juscelino Cube Shack De Oliveira Esse tá chique, hein? Juscelino Cube Shack De Oliveira Nome Ele foi o quê? Deputado federal Ele foi médico Deputado federal Prefeito de Belo Horizonte Governador de Minas Gerais Presidente do Brasil De 1956 De 1956 Até 1960 Ele tava desenvolvendo uma política marcada Pela industrialização do país E construção de Brasília A nova capital Foi ele que organizou pra... Ele foi o primeiro que o Brasil Criou o Brasil O Brasil é de... O Brasil é do zero O Brasil é segundo a... Então esse tipo aí Excelente que chegou Ele falou isso Para que o Brasil crescesse ele não dá nenhum deu, olha gente, não dá nenhum deu gente, e ao todo são 10 estátuas e vamos ver pessoal, eu quero ver aqui ao longo do vídeo, eu quero que vocês saibam quantas mulheres estão aqui em estátuas gente, as minhas aí, põe nos comentários, vou dar um tempinho aqui para vocês um cara muito importante para todos os trabalhadores, porque ele foi quem criou a justiça do trabalho foi quem criou o direito dos trabalhadores, então isso é muito importante, por isso que eles estão aqui mostrando para ficar inesquecível de geração em geração e uma fala dele foi essa, eixa a vida e entra para a história então pessoal, eu vou revelar a resposta daquela, você já comentou? tem que comentar hein quantas mulheres estão aqui em memorial nesses estados, né gente, vem aqui conhecer com a gente, vamos aqui não mostra, não mostra, tá dando resposta já gente, foi somente uma, e foi a princesa tem mais um estatuto aqui, mostra ai não, esse dai é não, ó eu ó, mudei essa família estou criando essas meninas também estou preso dentro do canal Vibe de Família tá entendendo, eu sou um cara muito importante quer entrar para a história, eu nem estou viajando o Brasil de motorhome gente, já vamos organizar aqui o local Rio de Janeiro você pode vir mais para cá senhor bota aqui a procura bota, a peça prefere aqui no peito, vai para cima e ó bota, estátua do senhor Rony de Freitas não, mas não pode ser agora não, que tem que morrer com ele é ah, meu Deus, isso é melhor não, melhor não, deixa mais para frente eu já disse quem é que é o som né é, vamos lá quem é que é o som gente, foi a única mulher que está aqui nas estádias foi a princesa Isabel gente e eu tenho a dizer que nome hein, olha aqui gente mostra aqui na plaquinha, eu quero que vocês mostrem olha aqui, olha foi Isabel, Cristina, Leopoldina, Augusta, Michaela, Gonzaga, de Orlandes, de Bragança a princesa Isabel, pensa no nome dá muito nome nela o nome viu agora aqui, foi mulher valente né porque na época de 1846 a mulher não tinha muita voz não tinha direitos não tinha muita força, não tinha muito direito mas ela foi lá e assinou a Lei Áurea né chamou a Lei Áurea e libertou os escravos então pessoal, dela nós vamos dar uma reverência e é aqui pessoal que a gente encerra o nosso vídeo cheio de histórias do nosso Brasilzão lindo e maravilhoso então pessoal, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou, deixe seu like se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos continue nos acompanhando para ver todas as nossas aventuras e nós somos o canal Slive de Família Desbravando o Mundo Tchau 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 Tchau